E agora nós vamos falar de saúde. Eu estou na Videx, aparelhos auditivos, uma empresa dinamarquesa que já está em 95 países, só no Brasil há 50 anos. Estou na unidade de Mogi das Cruzes, que já está há 9 anos e agora tem também em Suzano. Fernanda, a Fernanda é fonoaudióloga. Fala pra gente quais são os principais problemas auditivos. Nós temos problemas desde o nascimento e problemas tardios por idade, infecções, exposição a ruído. É importante que os pais saibam que já dá pra identificar o problema do seu filho no nascimento. Através do teste da orelhinha, você já vai saber a necessidade do seu filho. A Videx tem uma linha Baby pra crianças até 5 anos e isso com certeza vai fazer a diferença no desenvolvimento do seu filho. São vários modelos, mas é importante que você saiba que primeiro precisa ser feita uma avaliação no otorrino. Se for necessário, ele já vai encaminhar pra fonoaudióloga que faz o teste da audiometria. Aí sim você vai saber qual é o aparelho específico que você vai utilizar. Fernanda, quais são os aparelhos, rapidamente, só pra gente conhecer? Retroauricular, micro-retroauricular, intracanal, micro-canal. E a Videx tem o menor aparelho do mundo, né? Isso, é o menor micro-retroauricular do mundo que é o Pecha. Nossa, bem discreto, realmente muito pequeno. Agora, é importante que você saiba que na Videx você tem todo o atendimento personalizado, o acompanhamento, você adquire um aparelho aqui, você tem toda uma avaliação, teste de adaptação. E enquanto você tiver o aparelho daqui, você vai ter todo o atendimento e suporte de regulagem do seu aparelho sem custo a mais, tá? E falando que tá assistindo o Shopping News também, você vai adquirir o produto, você vai ter aí mais seis meses de bateria inteiramente grátis. Só falar que assistiu no Shopping News. Pra entrar em contato com a Videx é muito simples. Mogi das Cruzes, telefone 4726-5372. Pode acessar o site videx.com.br. Videx, a escolha natural.